Esse modo que tá na minha mão é a armadura de Susanoo E foi um dos modos que eu criei recentemente E sério, esse modo ficou sensacional Além de muito poderoso, ele também é muito bonito E pra mostrar a sua verdadeira força Eu vou tentar derrotar aquela biju de 10 caudas ali na frente Vamos ver quantos tapas vão ser 1, 2, 3 3 tapas pra derrotar uma biju de 10 caudas Mas além desse modo, eu criei outros modos Como por exemplo, o Hinegan do Bruninho Que é esse Hinegan muito irado E também criei o Susanoo com o Hinegan Pra gente ter um Susanoo do Bruninho Utilizando o Hinegan ao mesmo tempo Esse modo aqui também é muito poderoso E eu curti ele E claro, a gente já fez aqui dois Susanoo novos Mas não fizemos nenhum novo deus E é por isso que eu criei o Deus Akatsuki com Barion da Jube Esse aqui foi uma das criações mais tops também Porque além de muito poderoso esse modo aqui Ele também ficou muito estiloso Porque a Akatsuki combina com a Jube, né? Mas é o seguinte De qualquer forma, hoje é um novo dia E a gente precisa de novos modos aqui na nossa addon Afinal, eu falei pra vocês que eu vou tentar criar Uma nova atualização da Naruto Jedi Apenas com as opções que vocês me derem E eu selecionei alguns novos comentários Pra gente escolher os próximos modos E o primeiro comentário é esse aí Ele tá falando pra mim fazer um Byakugan do infinito E cara, eu achei a ideia incrível E é por isso que eu vou tentar criar esse Byakugan do infinito Mas pra começar, deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar aqui ó, uma madeirinha rapidão Só pra mim poder ver o craft do nosso Sharingan do infinito Só pra mim ter uma base pro nosso Byakugan Então deixa eu procurar aqui Ahn, Sharingan do infinito Tá, basicamente pra fazer o Sharingan do infinito Eu preciso do Sharingan e vários deus universal Beleza Essa vai ser a base de craft que eu vou pegar Pra fazer o nosso Byakugan Olha só, eu já abri aqui a imagem do Byakugan E também do Sharingan do infinito O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou vir aqui Vou copiar esse símbolo do infinito E vou vir no Byakugan E vou simplesmente colar ele Bem aqui Porque assim a gente vai ter o símbolo do infinito Que a gente precisa Pra fazer o nosso Byakugan do infinito E GG, em questão de textura aqui Ele já está pronto Ficou bem bacana Aqui na parte da logo dele é a mesma coisa Mano, eu só vou pegar aqui esse infinito Vou colar aqui E vou fazer a mesma coisa que tem no outro Que no caso é colocar tipo aquela sombra Ó, coloca aqui sombra projetada E diminui aqui Deixando exatamente desse jeito Bom, eu acho que assim fica perfeito Mano, não tem muito o que fazer E muito bem Consegui terminar de fazer O nosso Byakugan do infinito E agora chegou o grande momento Pra gente testar A gente tem que ver se ele está funcionando E a primeira coisa que eu vou fazer No nosso teste Vai ser testar o craft dele Mano, vamos ver se funcionou aqui Ó, olhando por aqui Eu até agora não encontrei Nenhum Byakugan do infinito Isso é um problema Bom, eu vou fazer a pesquisa E olha só o que eu encontrei Byakugan infinito Beleza O craft é basicamente deuses universais E também o Byakugan Tá, o craft está certinho Mas agora vem a segunda dúvida Será que o modo realmente funcionou? Bom, a gente vai testar agora E pra isso eu vou ter que dar aqui O famoso game mod creative E agora a gente vai pegar aqui O nosso Byakugan do infinito Beleza, já está aqui na nossa mão E agora está na hora da grande verdade Está na hora da gente ver Se o modo está funcionando ou não 3, 2, 1 e Bang Eita lasqueira Funcionou Byakugan do infinito O aumento Beleza E olha só Ficou bem bonito ali nos nossos olhos Esse Byakugan E pelo que aparenta Ele é forte Mas está na hora do nosso terceiro teste Que no caso é ver a força dele E pra gente testar, mano Já tem várias jubes invocadas aqui no mapa Então fica tudo mais simples Ó, tem uma jube aqui Eu vou testar quantos tapas vão ser pra derrotá-la Vai, 3, 2, 1 e Tome Oh, foi um tapa só, maluco E é, então realmente O nosso Byakugan do infinito É muito poderoso Modo aprovado Mas agora que o nosso modo foi criado Já deu tudo certo Ele foi 100% aprovado Está na hora da gente criar o próximo Mas antes Eu queria pedir pra você Que está assistindo aí Esse vídeo Clicar no gostei, mano Se você ainda não deixou o seu like Clica no gostei agora mesmo E se você tem alguma ideia De modo maneira Comenta aí embaixo Na aba dos comentários O modo que você quer que eu crie, mano Porque eu posso selecionar o seu comentário E muito bem Criar o modo que você pediu Mas agora Vamos pro próximo modo Porque é o seguinte, gente Esse próximo modo Me surpreendeu O comentário foi esse aqui Basicamente ele pediu pra mim Juntar a armadura de Suzano Oh Que eu fiz no episódio anterior Dessa série Com o Barion da Kurama, mano Exato Esse foi o modo Que o nosso inscrito nos pediu Então, ó Olhando aqui no Minecraft Basicamente O que eu vou precisar fazer Vai ser Juntar A nossa armadura de Suzano Oh Com o Barion da Kurama Tá, ó Essa aqui É a nossa armadura de Suzano Oh Legal Eu acho que vai combinar, mano Vai ficar bem bacana Armadura com o Barion Nossa, eu acho que vai combinar muito Tá, legal Foi uma ideia muito bacana Então, o próximo modo que a gente vai fazer Vai ser esse Armadura de Suzano Oh Com o Barion da Kurama Beleza Como vou ter que criar aí Armadura do Suzano Oh Com o Barion da Kurama Eu já abri aqui as duas models E já tá tudo pronto Só pra mim tentar Tacar pra cá Então vamos fazer o seguinte Vou primeiramente Copiar esse Barion aqui da Kurama Por completo A model dele E vou lançar aqui No nosso Suzano Oh Vamos ver como é que vai ficar Assim de primeira aparência E olha só Até que combinou Ficou bem bacana Caraca, eu realmente gostei do resultado Ficou legal Mas agora o que eu vou fazer É tirar alguns erros Como por exemplo Essa placa que tem aqui na frente Não precisa dela E eu vou fazer uma outra coisa também Que eu tinha esquecido de fazer, mano Eu vou colocar aqui, ó Essa cabeça de Suzano Oh Aqui Um pouquinho pra frente Porque no Minecraft Ela meio que fica cortada lá Na cabeça do boneco Então deixar assim Eu acho que vai ficar bom Agora a próxima coisa que eu tenho que fazer É mudar a cor desse Barion Afinal O Barion parece que tá com a mesma cor do Suzano Oh E não vai ficar legal assim E por isso eu já abri aqui o Photoshop Agora basicamente Aqui tá a nossa textura da armadura do Suzano Oh E aqui a textura do Barion da Kurama O que eu vou fazer é simples Eu vou pegar isso aqui E vou jogar aqui pro cantinho Deixar bem aqui assim, mano Deixa eu diminuir um pouquinho mais Deixar bem pequenininho Só a basezinha laranja E com essa mísera textura laranja Que a gente colocou A gente vai conseguir fazer o Barion Basicamente o que eu tenho que fazer É importar a textura Que a gente acabou de criar aqui Beleza Importada E tá bom Já tá aqui tudo certinho A única coisa que tá dando errado É a cabeça ali do nosso personagem Ela tá pegando uma coloração laranja Não era pra tá acontecendo isso Eu vou arrumar aqui rapidão Beleza Já tá tudo certo lá dentro Agora entra a parte do Barion O que eu tenho que fazer É literalmente pegar todo ele E transformar em laranja Pelo menos isso não vai ser difícil de fazer Bang Tá lá, mano Tudo ficou laranjão Olha só Combinou, mano Laranja com azul do Susanoo Ficou bem, bem, bem bacana E eu acho que com isso A model do nosso armadura do Susanoo Com o Barion da Kurama Está pronto Mas eu ainda preciso criar o ícone aí Do nosso modo Isso não vai ser lá tão difícil Porque é simplesmente Eu só vou colar aqui, ó Essa paradinha do Susanoo Dentro do negócio do Barion Vai ficar assim Vou dar só uma arrumadinha aqui, ó Tipo, apagar aqui nesse cantinho Apaga aqui assim E apaga aqui também GG Assim fica melhor Bom, esse vai ser o ícone do nosso modo Mas beleza A gente já terminou de modelar A gente já terminou de fazer todas as texturas Do nosso novo modo E agora só está faltando a parte principal Que no caso é a parte de configuração Que eu vou ter que fazer todos os comandos Todos os códigos E eu vou fazer isso agora E assim que eu terminar A gente vai testar esse nosso novo modo Dentro do próprio Minecraft Tá bom? Então vamos começar aqui a configurar tudo certinho E muito bem Finalmente eu terminei de fazer todas as configurações E agora acredito eu Que o nosso modo já esteja funcionando Aqui no Minecraft E pra gente testar Eu vou primeiramente olhar o seu craft E veja só Deu certo mesmo Barion mais armadura de Susanoo Tá, agora é isso a dúvida Será que o modo realmente funcionou? Eu estou bem curioso quanto a isso Mas vamos lá Game, mod, creative E vamos pegar o nosso modo Ele está bem aqui, ó Barion mais armadura de Susanoo Tá Ih, é agora, mano Agora é a grande hora da verdade Vamos ver se o nosso modo deu certo 3, 2, 1 e bang Iiiiiiii Pelo visto A textura deu falha Eu preciso arrumar isso aqui Mas pelo que aparenta A moda pelo menos funcionou Bom, vou arrumar a textura aqui rapidinho Só pra gente conseguir testar isso de verdade Cara, eu estava procurando Aonde que deu o erro da textura E eu encontrei Sinceramente Eu estou de cara como um erro besta Pode bugar completamente um modo Se liga nessa parte aqui, ó Texture Barra Dojutsus Mano A única coisa que eu tenho que mudar É escrever modos Pronto Acabou Vai funcionar a textura agora E vamos lá Tá entrando no nosso mundo E quando eu entrar Provavelmente eu já vou tacar Armadura de Susanoo com barion Vamos ver E entramos E olha só Armadura está aqui na nossa mão Armadura com barion E vamos testar Pra ver se agora a textura foi E deu certo, meu mano Agora sim, cara Armadura de Susanoo Com barion da Kurama Feito com sucesso Mas agora eu estou Numa dúvida honesta, mano Será que esse modo Dá muito dano? Porque, ó Quando eu ativo ele Diz que tem 28 de ataque E 220 de vida Acredito eu que esse modo Deve ser forte Mas vamos testar, né Só pra gente ter a prova real E pra mim testar Eu vou ali do outro lado Porque eu tinha spawnado Um monte de bijus de 10 caudas Pra lá Aqui, ó Encontrei onde eu spawnei Tá, ó Tem 4 bijus de 10 caudas Eu vou testar nessa aqui de cima Vamos ver quantos tapas Vão ser utilizando Esse nosso modo 1, 2 Mentira, foram 2 tapas, mano Caraca, moleque Esse modo tá muito da pelão Eu vou ser honesto Que eu curti bastante Essa armadura de Susanoo Com barion da Kurama Só que Eu ainda tenho que fazer Mais modos, né, mano Eu não posso parar por aqui E o próximo modo Que eu vou fazer Vai ser um modo De verdade Sensacional Vocês não tem noção De qual modo que é Mas antes de revelar O modo pra vocês Eu acho que nada mais justo Do que eu comer Um lamenzinho aqui Com o nosso amigo Itiraco Quanto que custa o lamen com ele? Calma aí, deixa eu ver Ah, 20 rios? Tá, eu vou me dar um give de rio Beleza? Peguei 20 rios aqui E vamos comprar Um lamen Com o nosso amigo Itiraco Isso porque O próximo modo Que a gente tem que fazer Tem a ver com esse lamenzinho aqui, mano É, é, é De verdade Tem a ver com isso Simplesmente O próximo modo Vai ser O Deus Dos Lamens Exatamente Um dos inscritos Me pediu pra mim fazer O Deus do lamen O Deus do Itiraco Cara, na hora que eu vi Esse pedido Eu falei É claro que eu vou fazer E agora O nosso próximo desafio Aqui Na nossa atualização Da Naruto Jedi É criar o Deus Do Itiraco O Deus do lamen E só pra deixar claro Esse vai ser o modo Mais forte dado Antes de qualquer coisa A primeira coisa Que eu fui fazer Foi pesquisar Afinal, eu queria ter uma noção De como poderia ser O nosso Deus do lamen Cara, é de verdade mesmo Se eu fizer Tipo um negócio assim Eu acho que vai ficar Muito da hora Tipo o machacujô Com o lamen em cima Os seis caminhos Com os lamen atrás Não, isso aqui Vai ficar sensacional, velho Isso aqui vai ficar Muito bom Uh, isso aqui Em vez de ser o machacujô só Ele colocou como se fosse duas Tá ligado? Aqueles palitinhos japonês Pra comer Nossa, isso aqui Ficou muito bom Tá, eu acho que eu vou me inspirar Nessa imagem Agora que a gente já pegou Todas as bases Pra gente fazer o nosso Deus do lamen Eu acho que tá na hora Da gente começar a modelar E fazer a textura dele Mas antes de eu fazer isso Se você ainda não clicou No gostei, mano O que você tá perdendo Seu tempo, cara? Clica no like aí Que vai dar muita força Pra gente Principalmente, cara Porque eu tô me esforçando Muito pra fazer Essa nossa addon Da Naruto Jedi Ficar a mais épica possível Então, mano Por favor, deixa o seu gostei Que vai ajudar demais, tá bom? Agora vamos começar Os nossos trabalhos Porque a gente tem que começar A fazer um Deus do lamen aqui Pra conseguirmos criar O nosso Deus dos lamen Eu peguei esse Hinesharingan Como base E a primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser mudar A nossa Shakujou Porque ela tá aqui Como uma Shakujou normal Eu vou basicamente Tirar esse hexágono aqui Que tem aqui na frente E beleza Agora a nossa Shakujou Virou só um palito Que essa era a ideia Vou aumentar o tamanho dela aqui Vou copiar ela Pra gente poder Ter aqueles palitinhos Se eu não me engano Se chama Hashi Alguma coisa assim E por enquanto Ficou assim, ó Ficou parecendo um Hashizinho Ficou bacana Só que agora A próxima coisa Que eu tenho que fazer É mudar aqui As gudodamas, mano Eu não preciso De gudodamas Assim circulares Eu preciso que elas Se pareçam com lamens E por isso Eu vou simplesmente Excluir essas gudodamas E agora eu vou adicionar Cubos, mano Porque esses cubos Vão se tornar Lamens depois Vou tentar Deixar ele aqui Como se fosse só Um painelzinho assim, ó Que eu acho que vai ficar melhor E beleza Agora simplesmente Eu só tenho que Sair colando esse cubo Eu tenho que fazer vários deles Pra gente colocar os lamens Copia aqui Coloca aqui um pouquinho Pra baixo Agora eu coloco aqui em cima também E o último, mano É só colocar aqui, ó Boa Tá, pense que todos esses aqui Vão virar lamens Agora uma coisa que eu tenho que fazer É simplesmente Tirar esses olhos Porque eu não quero Que o deus do lamen Tenha olhos como Rinnegan e Rinnecharingan O nosso próximo passo É modificar essa textura Porque eu preciso adicionar Os lamens nela Então, ó Vamos só excluir os olhos Pegar aqui o nosso lamen E colar o lugar Onde tava esses olhos aqui Deixa eu dar uma aumentada E vai ficar assim O nosso lamen O resto da textura Eu não vou modificar não, mano Porque já tá interessante Essa roupa aqui Pro nosso deus do lamen Vamos importar aqui A nossa textura E agora É só a gente colocar ela Beleza O próximo passo É pegar todos esses cubos aqui E simplesmente Vem aqui E selecionar O nosso lamen Bem dessa forma aqui, ó Mano Eu só tenho que posicionar De um jeito maneiro E vai ficar basicamente assim, ó Os lamenzinhos lá atrás Desse jeito Nossa, ficou muito estilo os lamens E também A nossa shakujou ali Nas nossas costas Caraca, o modo ficou bem bacana, mano Honestamente Eu curti Ficou realmente Muito bom, mano Mas eu ainda preciso Fazer o nosso ícone E é por isso Que eu peguei aqui O nosso lamen E eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tacar Um efeito muito irado nele Que vai ficar da hora Ó, se liga É basicamente esse efeito aqui Aí a gente vai vir E vai colorir ele Deixando ele amarelo Depois vai fazer isso aqui, ó Agora é só a gente aumentar Que o nosso lamen Vai ficar desse jeito Bom, basicamente Esse aqui Vai ser o ícone Do nosso deus Dos lamens Finalmente Terminei de criar Por completo O nosso deus do lamen E agora tá na hora De a gente realmente Fazer o teste Pra ver se ele funcionou E por isso Eu já tô aqui no Minecraft Pra gente poder testar isso aí, mano O primeiro teste Sempre é o do crafting Então vamos pegar aqui Uma crafting table Happy Junior Só pra gente ver Se realmente funcionou ou não Olha só Encontrei o nosso modo Deus do lamen Pra gente poder Craftar ele A gente precisa Simplesmente De oito lames do tiraco E de um deus universal É um craft fácil Visando a força dele Porque esse aqui é o modo Mais apelão de todos Então vamos fazer o seguinte Porque agora É a hora da gente Testar ele definitivamente Vamos dar game mod Creative E pegar ele aqui No nosso inventário Tá bem aqui Beleza E agora tá na hora De a gente testar Esse nosso lamen Meu Deus O negócio aqui Tá prometendo Três Dois Um E tá lá 80 de ataque 220 de vida Meu parceiro Calma É que Nossa Ficou irado Cara Olha os lamenzinhos Ali atrás Como se fossem os seis caminhos Cara Eu nem acredito O negócio ficou Muito show de bola Faltou receber só uma shakujou Só tem aquela ali Das costas mesmo Mas tudo bem Sem shakujou Acho que a gente Tá conto Deixa eu dar game mod survival E vamos ver de lutar Contra aquela jube ali Usando o nosso Deus do lábio Acredito eu Que a gente vai conseguir Derrotá-la Três, dois, um E tome Um tapinha só mano Caraca Esse modo aqui Tá muito apelão Diria que É digno de ser De tiraco Mas com isso Eu vou finalizando Esse vídeo aqui Tá bom rapaziada Eu espero que vocês Tenham curtido Os novos modos Que a gente fez E eu queria lembrar você Que se você tiver Alguma opção De modo Pra mim poder fazer Que você quer Que eu faça É só vocês comentarem Aí embaixo E também deixar o gostei No vídeo Se você ainda não é inscrito No canal Se inscrever aí Tá bom É nóis rapaziada Eu espero que já Tenha curtido Tamo junto